Eu pergolhei o pergolho Vai! Olha o que eu fiz Direto na cadeira Da trás É de rame É eu Já foi Já foi Mas não deu Mas eu já foi Não fui lá no pergolho É assim Vai, pergunta Cadê o grilo? Lá atrás É que nem é pra tu sair não Não é pra tu sair não Não é pra tu sair não É ele É ele chegar ali Não Assim, tu fica aqui na frente Ele fica aqui na frente É, vai, pergunta agora Aí tu fica aqui atrás É ele chegar ali Cadê o grilo? Eu tenho a tua tua 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 Tchau.